Essa preocupação está geral, se você aí na sua região litorânea ou se você mora próximo a algum rio, algum riacho e detectou alguma coisa, alguma mancha ou algum animal morto, algum peixe morto, camarão, tartaruga, por favor registre, manda pra gente pra gente entrar em contato com os órgãos ambientais. E essa preocupação, como eu disse, foi durante três semanas e nesse fim de semana também, muito trabalho para limpar as praias, para conter as manchas desse óleo que continua aparecendo aqui no litoral sergipano, porque além do prejuízo ao meio ambiente, esse desastre está afetando também a economia e o turismo. Manchas de óleo continuam aparecendo em toda a costa sergipana. Esse vídeo feito pela ADEMA, órgão ambiental do estado, mostra a quantidade do material na praia. Neste domingo pela manhã, agentes da Insurbe faziam limpeza em toda a faixa de areia. Mesmo com as manchas de óleo na areia, algumas pessoas faziam caminhada. Esses dias todos eu não vi, vim agora, estou vendo que ainda está com mancha, estou aqui repensando minha caminhada. Vou tentar andar desviando um pouquinho por ali, que o mais importante é o bem-estar físico, andar faz bem para a saúde, então, por isso vou arriscar desviar dos petróleos. As manchas de óleo já começam a causar impactos negativos na economia. Aqui na praia, os comerciantes afirmam que o desastre ambiental afastou os clientes. Nos bares, mesas vazias. Esse comerciante revela que desde o surgimento das manchas, o movimento caiu pela metade. A gente perde mercadoria, a mercadoria fica aí tudo aí, não vende, toma prejuízo no final do dia. Os resultados das análises da água feitas pela Adema indicam que todas as praias do Estado estão próprias para o banho. Mas o representante do órgão faz algumas ressalvas. A Adema colocou placas informando exatamente desses lugares, que não é lugares próprios nesse momento para o banho, mas tendo em vista que o que faz com que eles não sejam próprios para o banho é exatamente essa substância nas areias. As manchas de óleo já atingiram 156 localidades dos nove estados do Nordeste. Sergipe é o estado mais afetado com o desastre ambiental. Aqui, a substância oleosa surgiu no dia 24 de setembro e atingiu todas as praias. No sábado, o estado, através do gabinete de crise, instalou 75 metros de barreira de contenção no afluente do rio Vazabarris. O aluguel do equipamento custa quase R$ 7 mil por dia. Dois dias antes, através do plano de emergência individual, uma empresa instalou 200 metros de barreira no rio Sergipe, no município de Barra dos Coqueiros. A primeira barreira estabelecida no rio Sergipe, nós temos as informações que muito nos alegra, que é exatamente a contenção de óleo que é feito pelas equipes que fazem esse trabalho de monitoramento diariamente, em hora em hora está indo no local, registrando e retirando dessas barreiras as substâncias oleosas que nelas chegam. Ainda no sábado, a Justiça Federal acatou o pedido do Ministério Público Federal em Sergipe e determinou que a União e o IBAMA implantem, em até 48 horas, barreiras de contenção em cinco rios do estado, para impedir a entrada das manchas de óleo. Em caso de descumprimento, a Justiça estabeleceu multa diária no valor de R$ 100 mil. O estado não tem disponibilidade para isso, mas o estado está, com toda a sua força, fazendo exatamente dentro de uma prioridade, priorizando algumas áreas mais fortes nisso, para colocar essas barreiras, se a União não assumir essa responsabilidade, que é deles, no que se refere a todo esse acontecido. Obrigado.